Se você pensa que pode me conquistar com essa conversa, você tá certa Se você pensa que pode me usar com esse seu corpo, acertei de novo e se imaginou Eu ia por minha saudade na sua mão, você tinha razão, você tinha razão Se acha mesmo que pra toda vida eu quero só você Acertou na mosca, bebê, pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão, se acha mesmo que pra toda vida eu quero só você Acertou na mosca, bebê, pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Oh, vontade de meter o chifre no chão até sair lasca de fogo, mulher